Você gosta de música de qualidade, entretenimento, cultura, esporte, informação e jornalismo? Então, a dica que eu deixo para você é a Rádio Difusora Mais FM 104,7. A sede é aqui em Paranaguá e de todo o litoral você pode ouvir diretamente da rádio. Mas você que mora distante, você entra no site difusoramais.com e lá você ouve a rádio o dia inteiro. Fique conectado, fique conosco e tenha uma programação especial todos os dias.